Carro de corrida mesmo, que eu andei até hoje, nesses 20 anos, de corrida mesmo só tem um. Foi de gol, na época gol bola, golzinho bola, sabe né? Aqueles motor AP que sempre dizem. Motor AP, exatamente. Não que eu entenda, eu já ouço as pessoas falarem. Saí pro classificatório, cara, pô, nós tava rápido nos treinos, batendo sem planinho nos primeiros. Interlagos, isso. Se o meu suco tiver aí, ele vai lembrar disso aí, meu suco tava junto. Cara, primeira volta, abri, cara, pô, tava muito rápido. Daqui a pouco, o capô, puf, para. O capô ficou na minha frente. Cara, é, total, não, não enxergava nada, óbvio. Aí tu vem assim, ó. Aí tu vem olhando pro debaixo do capô e vem trazendo o carro até no box de volta. Tu imagina, tu tá 200 por hora e o capô, puf, levanta e tu não enxerga nada. Melhor se ele tivesse correndo voado. É a mesma coisa que fazer assim, a 200 por hora e botar a mão no teu olho. Sim. Porra, ainda se tivesse, mas a chance dele voar, puta, pior que daí é foda. Não, ele colou e ainda quebra o parabrisa, né? Porque ele cola e dá-lhe aquela porrada e fica colado no parabrisa. Caramba. Essa foi uma que eu lembrei, mas tem várias, cara. Porra, mas deveria ser assim, é porque eu quero perguntar, é muito legal de entender agora, porque eu quero usar essas perguntas depois. Pra quem estiver acompanhando a gente ao vivo, tá começando a dar uma trovoada aí, que se der problema, faz parte. Vai apagar a luz, né? Vai apagar a luz, mas tá tudo certo. Mas assim, tu lembra da preparação? Eu sou curioso com... Tu ia de ônibus, ia de avião, como é que tu montava o carro pra levar nisso? No kart, quando eu comecei, a gente ia com uma saveira. Saveira, ela tinha uma tampa assim, que foi feita pelo soldador lá da empresa, que soldava, tava acostumado a soldar silo de cimento. Ele falou, não, deixa que eu vou arrumar essa saveira aí pra vocês botarem o kart. O cara fez um negócio, cara, tão pesado. Porra! Botava as coisas lá dentro, caixa de ferramenta, pneu e coisa. Aquela tampa, pra tu abrir, tem que ter dois homens fortes, cara, pra abrir ela. Falei, pô, mas isso aqui não é silo de cimento, cara. Isso aqui é o... A saveira vinha assim, abaixinha atrás. Vinha empinando ali. Meu Deus, cara. E aí, isso foi o começo, né? E aí, nós íamos pras corridas, sim. Aí, meu pai, uma vez, falou, não, não, vou te botar um ajudante pra ir pra corrida contigo. Pô, botou o mecânico de trator pra ir comigo. Pô, o cara não tá acostumado com a chave desse tamanho. Mecânico de trator? Num kart, o cara, tipo, brincando com o chaveiro de uma coisa verdadeira, entendeu? Ai, cara, eu tenho história pra contar. No começo, foi muito engraçado. Então, eu imagino que deve ter sido... É isso que eu fico curioso. Isso aí que eu tô falando foi coisa de mais de 20 anos atrás. Meu Deus. É, 20 anos, tu tava com 17, 18. Tô com 39. Quer dizer, eu faço 39 sábado. Sábado, eu faço 39. Pô, sábado agora? Por favor, né? Parabéns adiantado e tal. Cara, mas... Ó, tá vindo a chuva. Depois que tu passou nisso, porque assim, tu já trabalhava, ok, mas tu tava correndo e foi evoluindo, foi correndo. Tem uma evolução do carro, tipo, Celta, Corsa, Gol, conforme a gente entende o carro. Hoje ou tu correu com o Gol, depois tu ia pro Corsa? Por que que tu corria com esses carros? Tinha um motivo? Porque no Paraná, o carro que andava bem, que os preparadores do Paraná faziam bem, era o Gol. Tinha? Como assim, os preparadores do Paraná? Por que isso? Não sei, às vezes foi uma questão que desenvolveram mais tempo aquele carro e estavam na frente do outro, não chegaram a trabalhar muito com o Corsa, com o Celta. Ah, tá, mas é que eles definem qual era o carro que corria? Não, é homologado. Por exemplo, o campeonato vai dizer o seguinte, ah, campeonato paranaense de asfalto, aí vai tá lá, motor 1.6, pneu X, aro Y, carros homologados, Gol, geração 2. Corsa, geração tal, Celta, Palio, e aí aqueles carros ali, os preparadores escolhem qual eles querem e fazem, dentro do regulamento. Só que aí o Gol, na época, ia muito bem. Em São Paulo, já, eles liberaram uma situação pro Corsa de câmbio, aí é um pouquinho mais técnico, mas de tipo de câmbio e comando do motor, que dava uma equalizada, e aí o Corsa era rápido. Tipo, tinha um comando mais brabo, que se fala no vulgar, linguajar do automobilismo, um comando mais brabo e um câmbio mais curto. E aí ele compensava a diferença do Gol. Tá, e daí por que, ok, daí tu correu o Gol, e por que... Ah, era em São Paulo, eu correi de Corsa, que era o carro mais competitivo, e no Paraná eu correi de Gol. Tinha corrida em Santa Catarina, assim, nesse nível? Não, em Santa Catarina não tem autódromo. Primeiro que rodava era... Santa Catarina é um dos principais polos do automobilismo de terra, precisa de terra. É. Mas e asfalto não tem? Não. Chegou a correr na terra? Não. Só de kart e fui direto pro asfalto. Pô, mas deve ser foda correr de barro, mano, né? Sei lá. É. Tanto quanto, talvez, né? É diferente, eu acho que a terra, ela é mais arrojo e menos técnica. O asfalto é um pouco mais técnico. Ah, entendi. Mas nenhum dos dois é fácil. Não, imagino. Cara, tudo... Bom, tu tava correndo de Gol, aí eu corria de Corsa. Nesse momento. Corri de Palio também, corri de Clio também, campeonato brasileiro de Clio eu fiz. Tá, qual era o que tu mais curtia desses? Corri na Mini Challenge também, corri de Mini Cooper. Ah, mas daí, porra, Mini Cooper eu acho que já... Já tava no final. Já é diferente. Já tava em 2012 aí. Mas desses carros ali, qual era o que tu... Tem algum específico que tu falasse, não, porra, me surpreendeu dirigir e pilotar um Clio, pilotar um Palio. Carro de corrida mesmo, que eu andei até hoje, nesses 20 anos, de corrida mesmo só tem um. Qual? O Porsche. Ah. Tá, mas... Bom, agora eu quero te perguntar, qual é a diferença entre tu ter corrido da Mercedes e na Porsche? É que a Mercedes, o carro em específico que eu corri na Mercedes, foi com uma CLA, que era a categoria CLA-AMG. E a CLA, ela é um motor de quatro cilindros, né? A tração dela, dizem que é integral, mas na prática não é, é 70% dianteira, 30% traseira. Tá. E ele é um carro pesado. Ele não é um carro leve que nem o Porsche. Pra ter uma ideia, a Mercedes tem 1.500 quilos de competição, vem pronta da Alemanha já. E o Porsche tem 1.200, são 300 quilos a menos. E o Porsche é a tração... Traseira. Traseira só, né? 100%. E o Porsche tem 450 cavalos. A Mercedes tinha 360. Eu tô curioso pra entender qual foi o primeiro dia que tu entrou, porque assim, pensando na ordem cronológica, em 2014, ali tu já tava no grau, assim, tu tava dedicado e focado, até porque tu ganhou ali o capacete de ouro e ganhou... Esse foi o prêmio mais, assim, que eu posso dizer, de maior carinho que eu tenho, porque é uma homenagem... Não é tu ser só campeão da categoria. É como se fosse no futebol tu ganhar a bola de ouro. Bola de ouro. A bola de ouro. Porque aí tem uma eleição pelos jornalistas. Ah, que louco. Eu fui finalista e tal, e aí fiquei entre os três e me elegeram. Aí não é só o cara que foi campeão ou o melhor piloto. Aí tem outros quesitos que tem que preencher. De pessoa mesmo, de valores, de ser uma pessoa querida, talvez, é isso? Tudo isso um pouco. Pô, que louco. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!